É um mundo novo, um mundo de contagiados, e você vai precisar de toda ajuda possível. É aí que o sistema de cartas entra em jogo. Monte um baralho com cartas que ajudem a virar o jogo. As cartas de jogador te fortalecem e dão uma vantagem contra os contagiados. E acredite, você vai precisar, porque o diretor vai usar cartas corrompidas pra tentar te impedir. No início de cada rodada, e sempre que você entrar num refúgio, o diretor vai usar as cartas corrompidas para alterar o jogo. Assim é garantido que duas partidas nunca sejam iguais. Cada jogador tem o próprio baralho, que pode conceder ao time reforços, bônus, resistência a dano e mais. Quando souber o que vai enfrentar, vai poder contra-atacar as cartas corrompidas do diretor usando suas próprias. As cartas ativas ficam no menu da tela. Depois de tirar as cartas do baralho e colocá-las na mão, levante a cabeça e se prepare para detonar os contagiados. Quer partir direto para a ação? Selecione o baralho pré-definido, ou vá criar o seu próprio. Escolha uma variedade de cartas que se adaptem ao seu jogo. Médico, combate corpo a corpo, e tudo mais. Obtenha cartas de jogador no jogo, ou em caixas de vendedor. Não importa o que faça, tudo está nas cartas. Escolha com cuidado. Você só pode puxar as cartas na ordem que estão no baralho. Em cada refúgio inicial, você pode puxar o número máximo de cartas. Lembre-se, pensar no futuro é a base de uma boa estratégia. Resumindo, use o baralho pré-definido ou monte o seu. Contra-ataque cartas corrompidas com as suas. Só depende de você. Vá com tudo, sentimento. E aí, galera? Eu sou o Nóbrega. Beleza? Chegando com mais um lançamento aqui no canal. Já vai deixando aquele like, ativa o sininho, compartilha com a galera. Se inscreve no canal, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre. Beleza? Vamos para cima. Vamos de B4B. Walker, Chris, vou ouvir vocês. Chris? Mãe? Há quanto tempo. Tava começando a achar que não viriam. Chega de caridade, Ray. Se quiser suprimentos, vai ter que resolver suas encrencas com o Phillips. Eu não vou ser mais o soldado dele. E devia fazer o mesmo. Qual é, Chris? Não me diga que ainda tá caindo nessa história. Especialmente depois do que houve com o Jason. Não mete meu filho nisso. Olha, você sabe o que eu penso do Phillips. Mas ele tem razão numa coisa. Isso é guerra. O general ainda tá se atendo aos dias de glória. Não tem mais chefe pra servir ou que me inspire. Olha, eu entendo. Não, não entende. Vamos sobreviver aqui. Reconstruir. Sobreviver não basta. A gente tem que lutar. Não precisamos fazer nada. Quando foi a última vez que viu muitos contagiados juntos? Isso! A minha luta! A minha luta! Eu vou toda a parte! Agora! Caraca. Eita, que isso? Deus, adoro segunda-feira. Não brinca. Deixa comigo. Salve, Elton. Tamo junto. Salve, Jô. Pensando bem. É por aqui. Caraca. Boas-vindas, equipe. É isso aí. Obrigado pelo lindo, Jô. Tamo junto. É isso aí, cara. Vamos de ação, né? Safe House. Cara, eu vou escolher. Gostei da Holly. Eita, apesar que a Holly tem essa... Não sou de fazer discurso. É, eu prefiro com mais armas, né? Ela joga com aquele bastãozinho lá e é meio complicado, né? Tá vendo? Aqui eu já consigo ter duas armas em vez de um bastão e uma arma. Deixa eu ver se a gente... Caraca, essa aqui é boa, hein? Quanto aqui de... Deixa eu ver. Tá, ok. Legal. Ah, tem a secundária aí, a... O que a gente vai fazer, porra! 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 Ok, galera, é isso aí, hein? Já estamos dentro do game. E vambora, né? Vambora, vambora. Vamos ter que avançar. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Tem muita coisa pra coletar também, tá? Então presta bem atenção pra você coletar o que você puder aí. Bora, bora, bora. Vamos de B, 4B. Galera, a gente fez a... Puxa, o que é isso? O que é isso, o que é isso? Peraí, como que é a equipe aqui? Deixa eu ver. Display, aviso. Tem que... Tem que ver como que a gente faz aqui, que eu nem lembro. Ah, tá. Ok, ó. Tem coisas por aqui. Tá, não dá pra pegar. Tem uma cano cerrado que eu acho que usa como secundária. Boa. Ai, essa aqui foi aquela que ela tirou ali agora no bichão no final, né? Pra estourar o... Botijão, né? Será que é melhor essa cano cerrado aqui? Quantos tiros tem essa cano cerrado? Cento e... Trinta e cinco, é isso? E a minha pistolinha? Ah, 521. Cara, sinto muito. Vamos de pistolinha aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Precisamos de uma vista privilegiada pra ver o perigo. Opa, foi isso, foi isso? Ah, o cara tá aqui dentro, o bichão. Deixa eles gastarem munição, vai. Não sabia que esse violante como excesso de atenção. O que é isso? Ah, de escopeta. Eu nem peguei porque... Já tem muito pouca munição, né? O ouro. Depois vai virar moeda de troca lá, né? Pra gente comprar itens. Opa, opa, opa. Deep 2? E aí, mano? Como é que tá? Ó, esses aqui são perigosos, tá? Galera, vocês vão ter alguns. Essa aqui é secundária, primária. Pô, a questão de coletar itens, eu acho que pisaram na bola, hein? Podia só passar em cima do item e já coletar, hein? Como muitos jogos hoje, estão todos assim. Tem que ficar bem atento. Alguns zumbis, tá? Contagiados, né? Que eles chamam aqui, né? Eita, esses, por exemplo, ó. São aqueles que são perigosos, ó. Então, tenta mandar eles logo. Embora pra vocês não terem grandes problemas, tá? Ó, essa cuspidora, por exemplo. É uma delas também que vocês têm que mandar embora logo. Tá vendo a questão do ouro, cara? Você tem que apertar o X pra pegar. Pô, aí é chato, hein? Ó. Eu pensei que isso... Eles iam mudar, porque no... Eita, que é isso, que é isso? Porque no beta tava igual. No beta tava a mesma coisa. A questão, eu acho... Caraca. Vamos, galera, vamos fazer alguma coisa, hein? Toma, cuidado. Toma, avança, avança. Não. Tem que ver aqui os comandos aqui. Peraí, peraí. O que a gente tem aqui? O que vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver. Carta básica, tal. O que que temos aqui? Secundária, primária, primária. Vamos avançar, vamos avançar. Abaixe a ponte, ok. Deixa eu ver a questão de curar aqui. O que que a gente tem que fazer? Caraca, o que que foi isso, mano? Tava ali olhando os botões aqui. Tá vendo, ó. É tudo, tem que apertar o X, cara. Não adianta. Tem que ter isso. Peguei sem querer. Ah, vamos baixar a ponte, né? Tá. Cuidado, o Brukutu. Você viu o que ela falou, né? Sempre tem uns que são mais perigosos, tá? Olha o Brukutu da onde? Eita. Oxi. Isso, o cara tá aqui do meu lado. Vacilei. Olha isso, velho. Aqui, ó. Cara, que vacilo que eu dei aqui logo no início. Eu vou ter que ficar mais atento, hein? Para de se mexer. Sempre posso contar com você. Depois de uma vida inteira se lascando, isso não é. Cuspidora. Eles tão vindo da... Ah, essa aqui, velho. Ó, tá vendo? Essa que tava ferrando com a gente ali. Dessa vez tivemos sorte. Então, pra curar a RB. É isso ou não? Peraí, peraí. Ali. Nossa. Tô carregando. Tô carregando. Tô louco. Tão pra curar. Deixa eu ver como que cura aqui, velho. Aqui. Não. Não, não. Solta isso aí. O que é aquilo? Peraí, peraí, peraí. Pronto. Spray. Caraca, velho. Casal... E aí, casal gamer? Beleza. Tamo junto, mano. Gabriel chegando na área. Bom dia, bom dia. Tamo junto. Cara, eu fiz o beta, mas eu tenho que aprender aqui como é que eu faço aqui. Principalmente pra curar, né? Peraí. Ali. Peraí que eu tô apanhando aqui um pouco nos comandos. Tô tentando lembrar. Cada um pode usar esse item. Ok. Cara, eu vou coletar bastante item aqui, porque... Pronto. Deixa eu te ajudar. A gente precisa de moeda de troca, né? Quando a gente for comprar itens lá, tá? Por aqui não dá. Não dá. Tem alguma coisa aqui na frente, ó. Aqui seria... Melhor que a minha, não? Acho que não, hein? Opa, opa. Quando o bicho tá lá embaixo, não. Tá aqui. Pra esses aqui, elimina logo, tá? Os mais perigosos, elimina logo, pra não ter erro, hein? Sempre posso contar com você. Vamos lá, né? Escape de Evansburgs. Tô falando ali. Por aqui, será ou não? Certinho, certinho. Mano, aonde tá esse bicho aqui? Tá tentando se matar, sim, ah? Fico com isso. Caramba, o que que tem aqui? Esse aqui, velho, é um daqueles que você tem que ser bem rápido. Analgésico, tal, tal, tal. Ó, acabei. Ah, vou levar, vai. Ok. A gente tem que avançar pra... Deixa eu dar mais uma olhada aqui, peraí. Tá. Tá, então aqui, deixa eu pegar o analgésico, quer ver, ó. Eu coloco pra cá. Segura aqui. Não posso usar esse item. Vou enfaixar aqui rapidinho. Hum, ok, ok. Saquei, saquei, vamos lá. Então, nós temos que avançar. Ouro, 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 ouro. Ixi, olha lá, ó. Cara, tem que ir avançando. Galera, esse jogo aqui... Dá pra jogar em cópia aí com os amigos aí, tá? Bota um squad aí e tal. Vem todo mundo pra cá. Eu até perguntei lá no meu... Meu grupo lá, se o... Se o Guilher... Se o Guilher tinha o jogo, ele não respondeu. Eu acho que ele pensou que era pod. Eu já me sinto melhor, só de acredita isso. Mano, sabe qual o problema? A galera aqui, eles não ficam tão atentos, cara. Aí, quando você vê, você já tomou uma patada, mano. Tá, beleza. Vamos avançar, vai. Vamos avançar, hein? Nossa, tá no estado de... Precisamos de ajuda. Empurralaram a gente. Espera aí. Estamos aqui. Graças a Deus. Estávamos achando que éramos os únicos. Calma. Precisamos de ajuda. Estamos presos no velho. No velho. Deixa eu descer aqui. Escorreu, não? Quero ver se tem item, né, mano? Para coletar, né? Por isso que eu estou vasculhando tudo aqui, ó. Esses caras estão fazendo aqui é lixo? O que é isso aqui? É lixo. Tem munição ali em cima. Nossa senhora. Vocês viram o tamanho do bichão ali? Acho que vou ter que subir aqui. Ó, cuspidora. Cuspidora aí, ó. Caramba. Rapidura. Nossa. Eita, olha o gigante. Rapidinho, foi com saco, cara, ali, hein? Tá batido. Ah, essa foi a gente. Cara, o jogo, logo no beta, eu já curti bastante o jogo. Deixa eu recarregar, sem chorar. Cuidado. Vamos para o botão. Já morreu? Morreu? Não, morreu não. Toma. Toma essa. Logo no beta, eu já curti pra caramba o jogo, viu? Posso dizer pra vocês. É Edu. Tamo junto. Cara, não sei se tá mais difícil, mas... Molotov, peraí. Ah, se eu pego o molotov, eu deixo o arame. Vamos avançar, galera. Vamos avançar, galera. Opa. Caraca. Alguém me deu uma patada aqui que eu caí ali. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Desculpa no local sem enxergar o inimigo. Fica difícil enxergar ele de volta. Detonador! Ó, só tá vindo um detonador aí. São aqueles que você tem que eliminar eles logo. Você vai ver só quando eu colocar as balas nessa arma de novo. Cadê ele? Cadê ele? Não, não, já era, já era. Que boche! Não quero uma... Chaco, do lado! Deixa eu ver o que a gente tem por aqui? Limária. 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 Eu não quero. Quero uma secundária melhor do que a que eu já tenho, né? Pronto. Deixou de precisão. Caraca, velho. Um tanto de coisa que tem aqui. Bom, hein? Molotov eu tenho aqui. Caixa de munição aqui. Fuzil de precisão aqui. Tá, ok. Nada pra cá? Que que tem aqui dentro? Nada, né? Vamos, vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. Vamos avançando. Ó, o grandão lá, ó. Elimina ele logo. Pra você eliminar o grandão logo. Tá, viu? Que que? Quem que tem o gigante ali? O que desceu com uma caça, né, Lol? Tá perfeito com uma caça, né? Eita, caramba. atirei no grandão só que o outro ele ficou me dando as patadas ali cara vocês viram isso a cuspidora matar ela logo boa e aí vamos para onde agora deixa eu subir aqui para dar uma olhada tá acho que a gente vai ter que ir caraca vai recarrega bem na hora a gente tem que ir para lá né e nós vamos ter que subir aqui de novo sobe eu tenho que vir para cá cara eu não quero arma de choque não mas aqui tem umas coisas para coletar o tempo para coletar aqui que eu vi lá de cima o ué não era ouro o cara juro que eu vi alguma coisa e pronto deixa eu te ajudar lá vamos lá eu tenho que vir para cá ó olha lá o bichão lá ó o outro conflito E aí E aí E aí E aí E aí já era para você piote eita tem outro aqui mano e eu não deixa eu morrer o barulho nojento que faz quando a gente arranca e se eu tenho um ali embaixo já me sinto melhor só de ter dito deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro primeiro não E aí eu vou precisar de socorro opa o primeiro socorro vamos dar uma olhada aqui ó o fio de assalto aqui era aí pera aí aguentou um instante E aí ó eu procurei eu tava tentando eita caramba olha que chegou aí E aí E aí e caraca eu acabei de colocar e aqui munição e agora que os botões cara meio confuso eu cheguei a pegar o meu socorro não deu tempo E aí E aí E aí eu peguei por que que eles não pegam também aqui ó e ele tinha que pegar ali também né secundária seco é primária primária e o fuzil de assalto logo eu vou fazer isso de olho fechado tem os camaradas não sei se não sei se não aqui ó aqui tá suça a beleza tá suça tem alguém aqui dentro aqui porque que você tá aí cara e eu quero descer ali para coletar as coisas aqui cara e eu tinha visto alguma coisa aí ouro e a gente coletamos tudo e aqui ó e beleza podemos subir agora e podemos subir né e é munição o fuzil de assalto aqui é impossível usar vida cheia porque que os curativos aqui eles não usam né eu preciso disso e o que pô o TV ó e não pô não não tá velho não eu queria curar ela eu queria fazer um teste aqui ó pô LP ó ah ok deixa eu te ajudar e aí Mike maluco beleza mano tamo junto seja bem vindo ó safe house é aqui tem um camaradinho ali que eu não sei não dá pra interagir com ele ó mas nós vamos ter que avançar certo e eles estão vindo aqui aqui a gente não consegue avançar para cá né onde a gente vai é para cá e aí peraí e a gente subiu vem por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí e a bate logo ali né Eita, olha como ficou aqui o bichão Será que eu tenho que fechar a porta Ok, cara, concluída, hein, galera Partezinha inicial do game concluída Muito bom, ó Cara, eu matei 52 Os outros não aparecem, por quê? Obrigado